Eu vou explicar aqui para você como que faz para fechar a tampa da tigela Max Criativa, tá? Ela no começo é um pouco difícil de fechar mesmo, porque como é novo, ela não está tão maleável ainda. Mas isso com o tempo vai ficar mais fácil de fechar e vai ficar mais prático. Então, vou colocar ela em cima de uma bancada, a peça sempre em cima de uma bancada, vou ficar de pé. E o que você pode fazer para facilitar isso? Pega a tampa, coloca ela de molho na água morna por uns 5, 10 minutos e aí ela vai ficar mais flexível. Você tampa o produto e deixa ele ali por um tempo que isso vai ajudar você a fechar. Então, você vai colocar aqui e ao contrário da aba, você vai apoiar ela aqui na base. E aí você vai deslizando os dedos. Você pode deslizando, pressionando a base. Você vai ver que aqui para mim também é um pouco difícil de fechar. E aí você vai deslizando o dedo até a parte da tampa, da aba. E aí no final, você vai ter que fazer uma força para você encaixar aqui. E aí você vê que ela encaixou. Ela parece que é menor, mas ela é assim mesmo para ela conseguir fazer um fechamento perfeito na tampa. Com o tempo, isso vai facilitar e vai ficar mais fácil de você fechar. Mas você vai ter que ir pressionando com força mesmo. E aqui no final, fazer uma força um pouco maior e usar a aba para te ajudar a fechar.